Música Muita alegria ao som de música tradicional no Centro Histórico de Pelotas. Nesta segunda-feira, dia 24, foi realizada a cerimônia oficial de abertura da Sexta-feira Municipal do Morango. O protocolo contou com a presença de diversas autoridades, como a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhos, o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Bars, representantes da Embrapa Clima Temperado, o gerente adjunto da Emater RS Ascar, Jair Seidel, extensionistas rurais, entre outros. É o momento de nós mexermos na economia, adquirirmos, comprarmos essa fruta maravilhosa e, com isso, prestarmos a nossa homenagem a esses homens e mulheres que fazem da produção do morango seu sustento. Então, em Pelotas, hoje, nós temos mais de 42 hectares de morango sendo cultivados, o que confere a Pelotas o quarto maior produtor do estado, o município maior produtor do estado. E hoje nós estamos com mais de 200 famílias cultivando essa fruta. O morango é uma alternativa muito interessante para a pequena propriedade, para a agricultura familiar, porque em pequenas áreas é possível termos grandes produções e, com isso, gerarmos postos de trabalho e renda para as famílias. Então, vários municípios da nossa região, hoje, já estão iniciando a produção de morango, alguns já consolidados e nós pretendemos, através das nossas equipes da Emater, fazer um trabalho de expansão desse cultivo na região, em função dos resultados extremamente positivos que essa atividade está dando no agronegócio regional. Para este ano, está sendo preparada toda a documentação para um cultivar, que a gente, internamente, está chamando de Seleção 25, que acredito que é um material muito interessante, é um cultivar de polpa mais firme, quer dizer que tem uma vida de prateleira, quem sabe um pouquinho melhor dos materiais que tem hoje, e com sabor e aroma inigualáveis. Então, para os próximos, quem sabe o próximo ano, acredito que já esteja nas mãos dos produtores e a disposição, então, dos consumidores, que sabe que na Feira do Morango, no próximo ano, já tenhamos este material. A Feira do Morango é realizada pela Prefeitura Municipal de Pelotas e conta com a participação da Emater, Embrapa, Universidade Federal de Pelotas e Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas. A venda direta do produtor ao consumidor se estenderá até o dia 30 de dezembro, em bancas instaladas em diversos pontos da cidade. A projeção indica que a safra de 2022 resultará na colheita de aproximadamente 1.700 toneladas de morango. E aí